Dá uma olhada nessa pistola aqui. Salve, senhoras e senhores, na bancada do unboxing. Olha só o que eu trouxe aqui pra você. É, meu Opistola Luger. E hoje eu vou te dar três motivos pra você ter uma belezinha dessa aqui na sua coleção. O primeiro motivo é que ela é uma pistola raríssima, senhoras e senhores. E todo colecionador que se preze tem que ter uma dessa aqui na sua coleção. Ela foi criada em 1908 e foi utilizada na Primeira Guerra. Por isso, mano, tem muita história, muito antiga essa pistola aqui. Não exatamente essa, mas que é uma réplica da WE, né? Mas foi criada em 1908, por isso o nome P08. Não teve um engenheiro que fabricou ela, mas quem levou o crédito, na verdade, foi o George Luger. Por isso aqui o nome dela, Luger, certo? E o interessante é que essa pistola aqui, ela tem diversas, diversas, vamos dizer assim, que dá pra dizer até que é centenas de versões dessa pistola. Por quê? Porque os alemães, vamos dizer assim, o exército alemão, resumir, né? O exército alemão, naquela época, ele designava um modelo de pistola pra cada tipo de companhia. Então, infantaria, tinha um modelo, aeronáutica, marinha, polícia, cada um tinha um modelo específico, certo? Era exatamente, vamos dizer assim, era essa plataforma, mas cada um tinha um modelo de calibre, de tamanho de cano, e tinha essas pequenas diferenças que faziam toda a diferença na ocasião. E vou mostrar pra vocês aí de perto sobre esse modelo aqui. Bom, então tá aqui uma réplica do modelo, de um dos modelos da P08. Esse, no caso aqui, era um modelo utilizado pela artilharia. Veja só o tamanho do comprimento desse cano, que dá aproximadamente 200 milímetros. Ele tem aqui uma mira, não sei se você vai conseguir enxergar, se a câmera vai focar bem, mas ele tem uma mira como se fosse a mira de carabina. Tá vendo aqui? E aqui tem uma escala. E essa pistola, na sua versão original, ela chegava até 800 metros. Então você conseguir aí ter um alcance útil de 500 metros, tranquilo com essa pistola, e bastante precisão. Por conta desse tamanho de cano aqui. Essa mira aqui, essa alça de mira, ela é ajustável. Fabricante dessa pistola aqui, na versão Airsoft, é a WE. E ela é uma pistola muito, muito, muito rica em detalhes. Dá pra dizer, sim, que ela é 90%, 90% na escala 1x1 da verdadeira. O peso dela, ela tem aproximadamente 1kg, 1,100kg, aproximadamente. Construção dela toda full metal, uma liga de alumínio aparentemente muito boa. Aqui o grip dela é em polímero, todo zingrinado. O verdadeiro era feito em madeira, mas esse daqui é em polímero. Então ela tem aqui uma série de detalhes que deixa ela muito fidedigna da verdadeira P08. Construção dela toda full metal, uma liga de alumínio aparentemente muito boa. Tem aqui algumas marcações. Não são todas as marcações. Interessante dessas marcações aqui, talvez você não saiba, que algumas dessas marcações aqui, elas eram como se fossem códigos. Que era pra burlar, vamos dizer assim, burlar o tratado de Versalhes naquela época. Ou seja, a Alemanha nazista, ela foi proibida de fabricar armas. Então pra poder burlar esse sistema aí, eles criaram códigos. Ou seja, assim eles conseguiriam fabricar sem ser plotado por esse tratado de Versalhes. Então cada número desse daqui significava um lugar, significava um destino que essa arma seguiria. Um tipo de uso que ela ia estar sendo destinada, vamos dizer assim. Aqui ela tem um pequeno ajuste. Aqui na massa de mira ela tem um pequeno ajuste. De um lado você tem, desse lado aqui você tem o retém do magazine, que é de um lado só. Esse magazine aqui também é confeccionado em alumínio. Tá vendo aqui? Capacidade para 16 bolinhas. Green gas. Aqui atrás você conta com um zarelho pra fixar um fiel. E você não perder a sua pistola na hora do game. Nesse lado você tem, nessa parte desigrinada aqui, recartilhado, você tem a trava de desmonte. Vou mostrar pra vocês já já como é que faz o desmonte dela. Aqui tem, aqui você tem a trava da sua pistola. Outros modelos ele tinha uma trava aqui atrás, essa aqui não tem. Esse modelo aqui, esse modelo P08 artilharia não tem a trava aqui atrás. Só tem a trava aqui na frente, ó. Então aqui ela tá travada. Pra cá ela tá pronta pra atirar, pronta pra disparar. Ela tem aqui um sistema de engatilhamento de disparo bastante peculiar em relação às demais. Vamos lá. Pra você conseguir inserir o magazine dela, você tem que engatilhar ela, certo? Engatilha ela. Aí sim você consegue inserir o magazine. Se você fizer o contrário, o magazine não entra, certo? E quando você insere o magazine com bolinha, automaticamente ele já manda e você engatilhou ela. E você colocou aqui o magazine. E automaticamente ela já manda uma bolinha ali pro hop-up. Jóia? Aí você consegue efetuar o disparo. Como não tem bolinha, ela tá parando aberta aqui. Jóia? E é bem parecido com a verdadeira. Você só vai conseguir inserir o magazine se você engatilhar ela primeiro. Então aqui você coloca as bolinhas. Vou colocar umas bolinhas pra você ver. É bem simples. Tem aqui esse furinho aqui no magazine. Você puxa ele aqui pra trás, ó. E insere aqui as bolinhas. Cabem 15 bolinhas aqui dentro. É um sistema monofilar. Ou seja, só uma fileira de bolinhas. Vou desengatilhar ela aqui. Jóia? Então vamos lá. Puxei aqui o slide pra trás. Ela já tá pronta pra receber o magazine. E quando eu inserir aqui o magazine, ela já vai mandar uma bolinha pra cama. Então eu coloquei aqui, ó. Ela já tá pronta pra disparar. Vamos lá? Ó, pra você ouvir ali, ó. É isso aí. Bom, e como na verdadeira, ela tem uma precisão um pouco melhor por conta desse tamanho de cano, que ele é bem grande, ele vem desse tamanho aqui mesmo, em relação às demais pistolas, você vai ver que ela vai ter uma precisão um pouco melhor. O diferente aqui que eu encontrei nela é que eu não achei aqui um ajuste de robô. Se você que tá assistindo esse vídeo aí souber como é que funciona o sistema de robô dela, você me deixa aqui nos comentários pra gente compartilhar essa informação. Jóia? Então, pra gente desmontar ela pra você ter acesso aos internos dela, eu vou mostrar pra você aqui. Então, retirou aqui o magazine, puxa aqui, puxa o slide pra trás, ela vai voltar ao normal. Aí tem essa trava de desmonte aqui, ó. Você vai puxar ele aqui pra trás. Jóia? Você vai tirar essa pecinha aqui, ó, número 15, joga ela pra frente aqui, ó, puxa o slide só um pouquinho. E ele já vai sair aqui na sua mão sem fazer nenhuma força. Coloca aqui do lado. Aí você vai deslizar pra frente aqui o seu slide. E aqui você já tem acesso aos internos dela. É bem simples de desmontar. Parece que é complexo, mas é bem simples. E aqui, ó, como toda a GBB, jóia? E aqui é onde seria o airnose dela. Aqui o cano. Você montar ela de volta, é só fazer o processo inverso. Então, você vai escorregar ela aqui no slide. E tem um macetezinho. Ele tem essa, vamos dizer assim, essa alavanquinha. Você tem que empurrá-la pra dentro, ó, na hora de deslizar no slide. Você empurra ela aqui pra dentro. Isso, ela já vai escorregar aqui. Pronto. A hora que ela parar aqui, ó, encostou aqui sem fazer força, você já insere essa tampa. Insere essa tampa aqui. Dá uma puxadinha de leve pra trás, bem pouquinho. E já sobe de volta a trava do desmonte. E ela já tá montada. Jóia? Esse modelo aqui da WE, assim como na versão real, ele tem um trilho aqui, ó. Conta com um trilho aqui na empunhadura pra fixar uma coronha, um estoque de madeira pra servir como se fosse realmente, como se fosse uma carabina. Eu já vi esse estoque aí vendendo. Não sei se é tão fácil de adquirir, se você consegue encontrar com facilidade pela EVAIC. E também existe um drum magazine que você insere aqui, você substitui esse magazine convencional por um drum magazine onde você tem aí uma capacidade maior de disparos. Assim como na versão real da Luger P08 da artilharia. E o segundo motivo é que essa pistola foi a mais usada na Segunda Guerra Mundial. Bom, foi criada na Primeira Guerra, em 1908. Várias versões aí até então. Primeira e Segunda Guerra. E ela foi uma das mais, uma das mais, não. Foi a mais usada na Segunda Guerra Mundial. E mesmo com toda essa dificuldade que o Hitler, a alemanha nazista, tinha de conseguir produzir as suas armas, eles conseguiram bordar o Tratado de Versailles e conseguiram produzir muitas, muitas, muitas unidades dessas pistolas Luger aqui. Então, foi a mais usada aqui. E o terceiro motivo aqui, senhoras e senhores, é que essa pistola aqui deu origem ao famoso calibre 9mm. No começo dela não era o início dessa pistola, da fabricação dessa pistola, não era esse calibre original. Mas depois a Infantaria, enfim, os soldados alemães, eles viram que eles precisavam de um calibre um pouco maior. Então, originou-se o calibre 9mm, que é usado até hoje. Então, você vê que essa pistola aqui, embora seja muito diferente, às vezes até estranha, tem gente que não gosta do formato dela, porque é bem fora do convencional, mas ela tem muita, muita, muita história, uma riqueza de assunto muito grande, e que dá para dizer que essa pistola dá para você fazer um filme só dela, porque é muita informação, é muita história, uma variedade de modelos muito grande. E o fabricante dela aqui na versão Airsoft é a WE, dá para tirar o chapéu, porque tem gente que não gosta muito da marca WE, porque diz que as peças, a liga de alumínio que ela tem, não é uma liga muito resistente. Mas dá para dizer para você que é uma pistola muito rica em detalhes, muito legal. E diga-se de passagem que a verdadeira versão de fogo, usada pelos alemães, era uma pistola muito difícil de ser produzida, porque eram mais de 50 peças aqui na composição dela, pô, mais de 50 peças. E era muito pequenininha, eram peças muito pequenininhas, e de uma precisão muito grande de usinagem. Então, acabava ficando caro, e as peças de reposição também eram muito difíceis. Mas a WE, ela conseguiu reproduzir a maior parte dos detalhes da verdadeira P08, e trouxe aqui para a gente utilizar a Airsoft. E para quem gosta de uma coleção, essa daqui é sensacional. Bom, preço dela aqui, senhoras e senhores, não é muito mamão com ovos assim o preço, você vai achar ela aí a partir de uns R$ 1.500, uma dessa daqui. Isso se você encontrar. Esse modelo aqui já é mais fácil de você encontrar, esse modelo da artilharia, do cano longo. E agora o difícil é você encontrar aquelas umas que são do cano um pouquinho mais curto, que é utilizada pela polícia e pela infantaria. Sai. 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 Tá lascada, velho. Tá difícil. Embora a P08, ela tem esse formato um tanto peculiar em relação às pistolas atuais, ela é considerada pelos atiradores a pistola mais ergonômica que tem. Bom, agora eu quero que você me conta aí qual é aquela pistola que você quer ter na sua coleção. Será aquela mais rara? Será aquela mais moderna? Deixa aqui nos comentários. E também, se faltou alguma informação, se você tem algo a mais aí a acrescentar sobre o assunto da Luger, deixa aqui nos comentários para a gente compartilhar essas ideias. E é isso aí, senhoras e senhores. Então, esse daqui foi o review da P08W Luger. Espero que você tenha gostado. E até o próximo na bancada. Unboxing. Tchau. É possível, cara.